Perto de 70 mil mulheres participaram hoje em Brasília da 4ª Marcha das Margaridas, organizada pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. A marcha já conta com uma vitória. Uma resolução do Ministério do Desenvolvimento Social determina que as mulheres terão prioridade no programa de aquisição de alimentos. A medida tem de reivindicações apresentadas pelas organizações reunidas nesta semana em Brasília para a Marcha das Margaridas. A multidão, maioria mulheres, incluía também índios e outros movimentos sociais. Os manifestantes seguiram encaminhada pelo eixo monumental até a explanada dos ministérios e realizaram um ato em frente ao Congresso Nacional. Os participantes que vieram das zonas rurais reclamaram das condições precárias das estradas que cortam o país e prejudicam o escoamento da produção e a chegada de caminhões pipa e comprometem o trabalho no campo. As trabalhadoras também cobraram políticas públicas que garantam saúde e educação e que reduzam o preconceito contra os trabalhadores rurais. E ainda criticaram a burocracia enfrentada para conseguir documentação que comprove atuação profissional na pesca para o recebimento de benefícios como salário e maternidade. A coordenadora da Marcha das Margaridas, a secretária do Meio Ambiente da CUT, Carmen Foro, resume as reivindicações das mulheres no Brasil. Nós queremos mais acesso à terra, reforma agrária, assistência técnica, orçamento para serviços e equipamentos públicos que permitam a gente enfrentar a violência no campo e a violência contra as mulheres, mas a violência também no campo de forma mais geral, assistência técnica, saúde e educação. O nome da marcha, que também aconteceu em 2000, 2013 e 2007, é inspirado na sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 1984, em Alagoa Grande, na Paraíba. A presidenta Dilma Rousseff encerrou a quarta marcha das Margaridas.